Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Então, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Fábio aqui da Escola Newton Ferreira da Silva e a nossa aula de inglês hoje, hoje são 10 de setembro, não é isso? Nós estamos já em andamento para o mês de setembro e isso passa muito rápido os dias. Então, hoje, para nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre partes sobre house, que são as partes da casa, aí como vocês estão vendo aqui na tela do lado. Então, a gente tem aqui algumas partes destacadas e para quem estiver vendo aí a nossa aula pela manhã, good morning, quem estiver vendo a aula só pela tarde, good afternoon, e quem estiver vendo a aula pela noite, good evening, certo? Mais uma vez, ué, o cara, sejam muito bem-vindos. Então, na nossa aula fala de hoje, sobre as partes of the house, ou você também pode falar house parts. Ambos estão certos, ok? A gente tem aqui, logo de início, aqui nesse próximo slide, a gente tem a kitchen, que como vocês veem aí, pelo desenho, pela foto, é a cozinha. Kitchen. Prestem bastante atenção também no modo como a palavra é escrita, certo? Não só saber, não só se preocupar na pronúncia, no modo como você vai falar, mas principalmente no modo como você vai escrever a palavra. Kitchen, ok? K-I-T-C-H-E-N. Kitchen, ok? Cozinha em inglês. Kitchen. Em seguida, a gente tem aqui um outro compartimento da casa, certo? Chama-se living room. Living room, certo? Como vocês veem aí pelos objetos, né? E pelo local em si, vocês já veem que se trata da sala de estar, né? Isso. Living room, ok? Então, aí, prestando bastante atenção no modo em como a palavra living room é escrita, certo? É um composto aí de duas palavras, ok? Aliás, composto, já diz tudo. Living room. Living. Living room. L-I-V-I-E-N. Living room. R-O-O-M. Ok? Living room. Ok? Então, aí, a sala de estar. No nosso próximo slide, a gente tem aqui o bedroom, ok? Bedroom. Então, aí, pelos compartimentos, pelas coisas que você... Pelo compartimento em si, pelos objetos que vocês veem aí, já supõem, já sabem aí do outro lado, já devem até estar falando aí o nome do compartimento em português, ok? Então, bedroom se trata do quarto, ok? Então, bedroom também, aí, como vocês veem em alguns compartimentos, alguns objetos. E a gente tem também aqui, que vocês fiquem atentos aqui no modo em como a palavra bedroom é escrita, ó. Ela tem sete letras. B-E-D-R-O-O-M. Bedroom, ok? O que quer dizer quarto, ok? Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar de um outro compartimento, que também só pela imagem, certo? Então, hoje, vocês já podem supor aí o local, de que local da casa aí se trata, ok? Bathroom quer dizer banheiro, ok? Mais uma vez, peço a vocês a atenção aí na maneira em como a palavra é escrita. Bathroom, ok? Parece que eu estou falando um F, mas o som do TH no inglês, pessoal, ele é, tipo, característico do inglês, certo? O som do TH, como é que eu posso explicar? Você põe a língua entre os dentes e sopra em som de S. Ou som de S ou som de Z. No caso aqui, som de S, né? Bathroom. É estranho, né? Mas é desse jeito mesmo que eles pronunciam, ok? Bathroom. Parece que eu estou falando um F, mas não é, ok? Bathroom. Dando atenção também da maneira como a palavra é escrita, bathroom. Aí, como vocês veem, com oito letras, B, A, T, H, R, O, O, M. Bathroom, ok? Então, como vocês estão vendo aí, no próximo slide, a gente tem aqui, olha, alguns, alguns, como é que eu posso chamar em inglês, né? Chamamos de furniture. Furniture quer dizer mobília, certo? Coisas aí que tem pela casa, ok? Então, algumas furnitures aqui que vocês vão ver. Nós temos aqui a bed, bed, ok? Se vocês prestarem atenção, lembra um pouquinho de bedroom, ok? Então, bed quer dizer cama. Cama. Só três letrinhas aí, bem fácil para vocês lembrarem, né? B, E, B. Bed. E aí, logo do lado, a gente tem também a cupboard, certo? Que é uma espécie de armário, né? Enfim. Cupboard. É, uma espécie de armário. Parece com guarda-roupa, né? Tem aqui os cabides e tudo, como vocês estão vendo aí. Cupboard. Se trata de uma espécie de armário mesmo. Então, cupboard, C-U-P-B-O-A-R-D. Cupboard, ok? Que é o armário. Em seguida, a gente tem aqui a cadeira, que em inglês a gente chama de chair. Chair, ok? O som do C-H. Ch-C-H-A-R, ok? Então, se escreve como C-H-A-I-R. Chair, logo em seguida aí, do lado dela, aliás, no mesmo slide do lado dele, da cadeira, a gente tem aqui o sofa, que é muito similar aí, é praticamente similar, só não tem um acento ao nosso sofá em português, ok? Sofa. Então, S-O-F-A, que é algo bem... É chamado de... Essas palavras que são muito parecidas ou completamente parecidas do inglês para o português são chamadas de cognatos, ok? É o que é a mesma coisa, tanto no português como no inglês, ou muito parecido, certo? Os cognatos. Então, o sofá é uma espécie de cognato, certo? Em inglês, a sílaba tônica está no SO. Sofa. Sofa, ok? Em seguida, a gente tem aqui a dressing table, ok? Que seria a dressing table, pelo que a gente vê aí, não é tão comum hoje em dia, né? Não se vê muito uma dressing table assim no quarto de alguém, certo? É muito característico assim para mulheres, né? As mulheres usam muito a dressing table. Existem umas similares, umas parecidas, certo? É a famosa penteadeira, ok? Onde tem lá os produtos da mulher, que ela usa lá para maquiagem, né? Perfumes, enfim, essas coisas lá que elas usam constantemente, ok? Então, aí no dressing table tem aí o espelho para elas se olhar e algumas gavetas aí, onde elas guardam as outras demais coisas, né? Escovas ou, enfim. A dressing table, então, é composto, também tem duas palavras para uma só, certo? Então, dressing, D-R-E-S-S-I-N-G. Dressing table, T-A-B-L-E. Table, então, composto aí, dressing table, ok? No próximo slide aqui, a gente já tem a fridge, que é a geladeira, ok? E nos Estados Unidos também eles podem chamar de refrigerator, que é um pouquinho bem mais parecido aí com fridge, né? Então, aí como se escreve fridge, F-R-I-D-G-E, fridge, ok? Mais embaixo aí, no mesmo slide, a gente tem aqui a table, certo? Que é a mesa, table. E se escreve T-A-B-L-E, table, ok? Logo no próximo slide, a gente tem aqui a TV, também é uma espécie, também é um exemplo de cognato, né? TV é a abreviação de television, ok? E TV, aqui no nosso país, é a abreviação de televisão, ok? Então, aí fica mais um cognato, TV, ok? No próximo slide, a gente tem aqui a pia, certo? Pia do banheiro, certo? Chamada de sink, sink, ok? Bem simples também de escrever, sink, e é muito parecido com o som, e o som é muito parecido com a escrita também, certo? Então, a pia que a gente tem aí normalmente no banheiro, para a gente fazer as nossas necessidades, lavar o rosto, escovar os dentes, certo? Então, a nossa sink, chama-se sink, S-I-N-K, ok? No próximo slide, a gente tem aqui uma estante, certo? Chama-se de shelf, shelf, por causa das prateleiras dela, ok? Então, a gente coloca livros, tem gente que coloca outras coisas, então, varia muito da pessoa e da casa, né? Então, as estantes aí, tem N utilidades. Então, estante em inglês, shelf. Então, as letras que escrevem a palavra shelf, S-H-E-L-F, shelf, ok? No próximo slide, a gente tem aqui uma composição de compartimentos, né? E aí, a gente já vê uma associação aí de um compartimento para o outro. Lá em cima, na primeira caixinha do meio, certo? Na caixinha preta, tem a palavra living room, que living room significa, se refere à sala de estar que a gente viu lá no começo dos slides, ok? Living room. Logo embaixo, a gente tem a próxima caixinha aí, que é o bathroom. Lembro do TH, bathroom, ok? Então, aí, refere-se ao banheiro, bathroom. Mais embaixo, a gente tem o bedroom. Bedroom, aí, como vocês viram há pouco, refere-se ao quarto, ok? E, finalmente, aí, para o que sobrou, a gente tem a kitchen. Kitchen refere-se à cozinha, ok? Então, a gente tem aí os quatro compartimentos mais, digamos, essenciais aí da nossa casa, né? Em seguida, a gente tem aqui, olha, associar, agora a gente vai associar algumas coisas que pertencem aí, que são tanto como mobília, como utilidades aí da nossa casa, certo? Da nossa house. Logo na primeira caixinha preta lá, a gente tem a palavra dressing table, que como vocês viram há pouco, refere-se à penteadeira, certo? Mais embaixo, aí, na segunda caixinha preta, a gente tem a palavra sofa, que aí, como vocês veem, aquela historiezinha dos cognatos, né? Então, obviamente, se refere ao sofá. Logo em seguida, a próxima caixinha preta, a gente tem a palavra sink. Sink refere-se à pia do banheiro, ok? E por último, na caixinha preta, a mais óbvia ainda, tem a palavra TV, que como vocês estão vendo aí, refere-se à TV, ok? No próximo slide aqui, a gente tem mais associações aqui, para a gente fazer. Nas caixinhas do meio, as caixinhas pretas, a gente tem a primeira caixinha aí, a palavra chair. Chair, aí que como a gente viu há pouco nos slides, refere-se à cadeira, chair. Na caixinha de baixo, caixinha preta, aí, a gente tem a palavra bed. E como vocês, eu acredito que vocês ainda conseguem lembrar do slide que foi há pouco, refere-se à cama, não é isso? Bed. No terceiro aí, no terceiro e penúltimo, no terceiro e penúltimo, na terceira e penúltima caixa em preta, a gente tem a palavra cupboard, que refere aí ao armário, não é? Cake, cupboard. E por último, a gente tem a fridge, que refere-se à geladeira, ok? Lembrando a vocês que a palavra refrigerator também, certo? Refere-se à geladeira. Fridge e refrigerator. Então, essa é a nossa aula, certo? Espero que vocês aí tenham absorvido o conteúdo e que vocês também procurem pôr em prática, né? Que quanto mais a gente puder praticar, melhor para a gente, para fixar mais conteúdo aqui na memória da gente, né? Porque estando fixo aqui e a gente aprendendo, a gente não tem mais como se preocupar tanto com as nossas necessidades aí de objetos, como livros, cadernos, então que vocês possam aí praticar, para que vocês possam absorver mais ainda o conteúdo, certo? Não só para um teste como objetivo, mas para que vocês realmente aprendam, né? Para que levem com vocês como bagagem de conhecimento. Então, a nossa aula fica por aqui. Um abraço virtual a todos e nos vemos na próxima aula, ok? Bye, bye. See you next time.